Olá, estudantes, bem-vindos para mais uma aula do projeto Mãos na Massa. Eu sou a professora Ana e eu serei responsável pelo Espaço Maker de Gastronomia da Escola Professor Erasmo Piloto, que fica lá no Bairro Alto. Bem-vindos à aula e hoje o tema da aula será Desperdício e Reaproveitamento. Vamos lá? Nessa aula vamos precisar dos seguintes materiais. O caderno para anotações, lápis ou caneta, uma régua e materiais específicos das práticas nos momentos Mãos na Massa. Agora vamos anotar as informações da aula de hoje. A data, aula Projeto Mãos na Massa, tema Desperdício e Reaproveitamento e o nome da professora Ana Rigo. Música Música Vamos lá. 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 Canterrinha queria, na sala de informática, a gente já aproveita e ajuda as nossas escolas. Outra coisa, a gente pode doar as nossas roupas. Mas professora, eu não sei onde dou a roupa, como é que eu vou doar? Vou dar uma dica então. Vamos doar as roupas na FAS, na Fundação de Ação Social, que está sempre presente nas ruas da cidadania. Você sabe onde é a rua da cidadania mais próxima da sua casa? Se você ainda não foi, peça para os seus familiares levarem você um dia lá. Tem várias atividades bem interessantes. E eu tenho outra dica ainda para vocês. Customizar. Você já ouviu falar dessa palavra? Essa palavra, ela significa você pegar um tecido que você tem, que você não ia jogar fora, ou que você não ia usar mais, e você transformar uma roupa. Você transformar alguma coisa numa coisa que tenha sua cara. Então o conceito seria modificar ou criar alguma coisa de acordo com o seu próprio gosto. Então, olha o caso dessa menina. Ela pegou, tirou as mangas da camiseta, colocou um retalho de tecido que ela tinha e ela teve uma blusinha que só ela tem. Foi feita do jeito que ela gosta. Fizemos uma coisa também super interessante. Imaginem que com esses retalhos de jeans e com esses rolos de papel, podemos fazer aqui um porta-caneta super legal. Olha que lindo que ficou. Só usando retalhos e o rolo de papel que também iria para o lixo. Isso é uma ideia de customização. Temos aqui outras ideias também de cadernos customizados, né? E você pode usar a criatividade aí. E na sala maker de customização também vão ter várias ideias aí na sua escola para você fazer. Vamos agora lembrar dessas duas coisinhas que estão aqui na minha frente. Tanto o tecido quanto o caderno. O que a gente vai fazer com eles? Vamos jogar no lixo? Não, né? A gente já aprendeu que não é essa a solução. Vamos fazer então um caderno customizado com ele. Esse aqui, ó. Não é muito melhor a gente ter um caderno desse do que jogar esses dois no lixo? Então, vamos lá. Nós vamos precisar para fazer esse caderno os seguintes materiais. Caderno usado, tecido jeans ou outro tecido, uma tesoura, cola branca, cola para tecido, régua, caneta ou lápis. Quem vai ensinar a gente a fazer esse caderno é a professora Silvana, da Escola Municipal Papa João XXIII. Ela é a responsável pelo espaço maker de artesanato, costura e customização lá dessa escola. Aproveitem! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Só no Brasil, um terço dos alimentos são desperdiçados. Isso acontece na colheita, no armazenamento, no transporte e no consumo. Desperdiçar alimentos é desperdiçar trabalho, água, energia, combustível e outros recursos, além de dinheiro e nutrientes importantes para o nosso corpo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Isso evita comprar o que não será usado ou o que levará a um consumo exagerado. E vá sempre de estômago cheio. Estar com fome pode fazer você comprar mais do que precisa. São ações simples como essas que podem ajudar a comprar somente o necessário e a fazer melhores escolhas de alimentos para uma alimentação mais equilibrada. E ajudam a criar um ciclo de consumo que gere bem-estar para todos com menos desperdício. Que legal esse vídeo, né? Ele mostra pra gente vários aspectos do desperdício e ele também nos dá muitas dicas legais de como a gente pode evitar o desperdício de alimentos. Vamos retomar um pouco das melhores dicas que eles deram. Então, quando for ao mercado, ler os rótulos dos alimentos e ver os nutrientes e a variedade. As frutas e verduras da época, sempre preferir as produzidas na sua região. Aproveitar todas as partes dos alimentos, como os talos e as cascas. Sempre fazer lista de compras e comprar somente o necessário. Nunca ir no mercado com fome, que isso sempre faz a gente comprar mais. E também armazenar corretamente cada alimento. Uma outra dica legal. O que você acha de você fixar essas ideias na geladeira? E aí você consegue falar pra todo mundo da sua família te ajudar nessa missão de evitar o desperdício de alimentos? Falando em geladeira, você já pensou como que a geladeira ajuda a conservar os alimentos? Será que quando a gente coloca um alimento na geladeira, ele demora mais pra estragar? Porque quando um alimento estraga, significa que existem vários micro-organismos ali dentro que estão fazendo um processo de decomposição. Aquele processo lá da cadeia alimentar, lembram? Então, existe uma coisa muito legal pra gente falar sobre isso. Vamos pegar uma lupa pra gente entender melhor. Quando está frio e as bactérias estão lá, por exemplo, ali tem um desenhinho da bactéria de salmonela. A salmonela costuma estar nos alimentos que a gente consome na nossa casa. Quando está frio, ela fica igual a gente. Ela fica mais paradinha, ela fica em estado de latência, ela não se reproduz tanto. Mas quando está mais quente, é ao contrário. Ela se reproduz muito e aí, o que acontece? Enche de bactérias nas comidas. Por isso, é importante a gente sempre armazenar os alimentos que estragam mais rápido em lugares bem frios, como a geladeira. Vamos notar que a geladeira, ela tem espaços mais frios e menos frios. Então, a gente tem que estar atento em aonde armazenar cada alimento na geladeira. A gente vai pegar essas dicas com a nutricionista Tayana, lá da Fazenda Urbana. Vamos ver o que ela nos fala sobre isso. Olá, meu nome é Tayana. Eu sou nutricionista aqui da Fazenda Urbana. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco sobre a organização da geladeira na nossa casa. A gente pode começar pelo freezer. Então, como que é o nosso freezer? É onde a gente vai guardar aqueles produtos por mais tempo. Então, por exemplo, aqui eu tenho carnes, aqui eu tenho uma linguiça, um pacotinho que já tá teoricamente congelado. O prazo de validade dele varia conforme o fabricante. Mas se eu congelei ele em casa, o prazo é de 3 meses. Já pra peixes e frutos do mar, esse prazo reduz um pouquinho pra 30 dias apenas, tá? Lembrem-se que se o produto não estiver congelado quando eu for guardar, eu não posso colocar ele uma bandejinha sobre a outra. Porque o isopor, ele é um isolante térmico e acaba demorando muito pra congelar aquele produto. Então, se for congelar ele no freezer ou no congelador de casa, espalhe bem os produtos até que eles estejam bem durinhos. Aí depois você pode empilhar sem problemas. E passando pra nossa geladeira. Então, na gaveta de cima, onde é a parte mais gelada da nossa geladeira, eu tenho o produto mais perecível, que são as carnes cruas, por exemplo, que eu não congelei. Então, aqui eu tenho um frango, que ainda não foi preparado, então ele fica nessa prateleira. Assim como eu tenho uma carne bovina, que também fica nessa gaveta, que é a mais gelada da geladeira. Partindo pra parte de baixo, são os alimentos já prontos pro consumo. Então, por exemplo, uma carne que já foi preparada, reparem que ela está embalada, eu não coloco nunca nada aberto dentro da geladeira, porque o ar circula lá dentro. E ele pode levar micro-organismos que estão num prato pra toda a geladeira. Então, tudo que eu coloco lá dentro, eu tenho sempre que colocar numa embalagem. Aqui eu tenho um feijão, que já está cozido, que eu posso utilizar nos próximos dias. Tem uma pizza, um filé de frango. Então, esses produtos que já estão prontos, ficam nessa primeira prateleira. Muito importante! Os produtos já preparados têm três dias de validade. E nesses três dias, conta o dia do preparo. Então, por exemplo, este feijão, eu cozinhei ele hoje. Amanhã ele ainda está bom. Depois de amanhã, à noite, eu já tenho que descartar se eu não utilizei. Então, por isso, programem as suas refeições, pra que esses alimentos não tenham que ir para o lixo. Na prateleira abaixo, eu vou guardar os frios, laticínios e ovos. Então, aqui eu tenho manteiga, tenho um queijo na gavetinha, que eu sigo a mesma filosofia das carnes congeladas. Não coloco isopor em cima dos outros produtos, pra que eu consiga refrigerar de forma adequada. E reparem que os ovos, eles estão num recipiente plástico, e não na caixinha que veio do supermercado. Por quê? A caixinha que vem do supermercado, ela é suja. Ela passou por vários ambientes antes de chegar na nossa casa. E por ser um papelão poroso, na maior parte das vezes, eu não consigo higienizar de forma adequada. E tudo que vai dentro da geladeira, todas as embalagens, precisam ser higienizadas antes de serem guardadas. Então, eu coloquei a minha caixinha de ovos num recipiente próprio pra isso, e guardo dentro da geladeira. Nunca na porta, sempre dentro da geladeira. Onde a temperatura é mais constante, e o meu produto não está tão sujeito a sofrer choques e trincar a casca e estragar o ovo. Mais embaixo, são os produtos que são não perecíveis. Então, por exemplo, eu tenho uma salada de alface aqui, que já tá lavadinha, e eu quis guardar num saco, pra já ficar pronta pro consumo. Eu vou guardar nessa prateleira. Assim como eu tenho um outro doce, que ele não é tão perecível, eu posso guardar aqui dentro da minha geladeira, tá? E por último, na gaveta lá embaixo, eu tenho os hortifrutis. Então, eu tenho tomate, batata, cebola, tudo que é de frutas, verduras e legumes, eu vou guardar naquela última gaveta. Na porta da geladeira, é o local que sofre maior variação de temperatura, e é movimentado o tempo todo. Então, o que eu posso guardar na porta? Produtos que não precisam de conservação de temperaturas tão altas, e que também são resistentes. Por exemplo, um molho, uma garrafa de água, uma caixa de leite. Então, todos esses produtos, eu posso guardar na porta da geladeira. Atentem pra validade dos produtos após aberto. Então, produtos industrializados, a indústria sempre especifica no rótulo que após aberto, a validade é de X dias. Por exemplo, a validade de um leite pasteurizado é de aproximadamente 90 dias. Após aberto, é de 3 a 5 dias. Então, leiam o rótulo dos produtos pra saber a forma adequada de conservação. A nutricionista Tayana nos deu muitas dicas muito legais pra gente guardar direitinho cada alimento na geladeira. Vamos retomar rapidamente as principais informações que ela nos deu. Então, lembre-se que os lugares mais frios da geladeira, a gente tem que guardar os alimentos que estragam mais rápido, como seria o caso das carnes cruas, os alimentos já preparados e os derivados de leite e ovos. E lá embaixo, lá pra baixo, aqueles alimentos que não estragam muito rápido, né? Como seria o caso de compotas e saladas prontas. E lá embaixo, no gavetão, frutas, verduras e legumes, que também, às vezes, quando tá muito frio, acaba até estragando as verduras e frutas, né? Então, e na porta, a gente coloca só aqueles alimentos que não precisam aí estar com uma temperatura muito baixa. Então, com tudo isso, a gente consegue perceber que os alimentos que estragam mais rápido devem estar sempre nos lugares mais frios da geladeira. Por quê? Porque eles têm mais bactérias, como aquela salmonela, que podem causar infecção intestinal. Lembram desse potinho que tava lá dentro da geladeira da nutricionista Tayana? Era um potinho com restos de feijão. Ela falou pra gente que esse feijão, se ficasse mais de três dias na geladeira, o terceiro dia, já depois de cozido, ele deveria ir pro lixo. Mas a gente não vai deixar ele pro lixo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um delicioso hambúrguer de feijão pra aproveitar esse resto de feijão que estava lá. E pra isso, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. Uma xícara de feijão cozido, um dente de alho picado, um terço de xícara de cebola picada, uma colher de sopa de orégano, uma colher de sopa de suco de limão, um terço de xícara de salsinha picada, tempero a gosto, sal, pimenta e páprica, um terço de xícara de farinha de aveia, um terço de xícara de farinha de trigo. Vamos anotar os ingredientes? Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Agora que vocês já copiaram os ingredientes, vamos comigo lá para a Fazenda Urbana para a gente preparar esse hambúrguer. Vamos lá? Olá estudantes, aqui é a professora Ana, estou aqui de volta com vocês. Acabamos de ver com a nutricionista Tayana que essa vasilha de feijão cozido estava na geladeira prestes a acabar o prazo de validade. Então a gente vai dar um fim para esse feijão para que ele não vá para o lixo e assim a gente evite o desperdício. Com esse feijão, a gente vai fazer um delicioso hambúrguer de feijão. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai amassar esse feijão. Aqui eu já tenho ele amassadinho, vou colocar esse aqui de lado. Eu amassei ele bem amassadinho. Eu amassei com o próprio garfo. Se você quiser colocar num processador e ficar mais fácil para você, pode ser também. Agora vamos começar a colocar os ingredientes nele. Vamos colocar primeiro o alho. A cebola O orégano Uma colher de sopa de limão A salsinha bem picadinha E agora vamos fazer os temperos. O tempero é a gosto e depende também de como foi temperado o feijão que já estava na geladeira. Se já estivesse bem temperado, coloca menos sal. Se tiver pouco temperado, a gente coloca um pouquinho mais de sal. Então, vamos colocar aqui um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta. Um pouquinho de páprica. E vamos misturar agora. Para dar a liga ao hambúrguer e ele ficar com o formatinho de hambúrguer vamos adicionar farinhas. Eu decidi usar farinha de aveia e farinha de trigo. Mas, você pode pegar essa mesma quantidade e usar a farinha que você tiver em casa. Pode ser farinha de milho, pode ser farinha de rosca. Se você quiser, se tiver só farinha de trigo pode usar toda a quantidade só em farinha de trigo ou só na farinha de aveia. O importante é a gente sentir a textura da massa do hambúrguer. Então, aqui eu vou adicionar a farinha de aveia. Misturar um pouquinho. E adicionar a farinha de trigo. Vai depender a quantidade de farinha da quantidade de caldo que o seu feijão tinha. Se o feijão estivesse com pouco caldo você vai colocar menos farinha. Se o feijão já estivesse com um pouquinho mais de caldo então você vai adicionar mais farinha. Então, isso daí vai depender de como que vai estar a textura aí do feijão. Porque feijão é uma coisa muito variável, né? Tem casas que gostam do feijão mais ralo tem casas que gostam do feijão um pouquinho mais encorpado. E aí a gente vai adicionando aí um pouco mais ou menos de farinha de acordo com o feijão da sua casa. Então, aqui vou colocar toda a quantidade da receita. e misturar até ficar uma mistura homogênea. A gente não conseguir mais ver a farinha branca aqui na mistura. Então, aqui eu já coloquei o óleo um fiozinho de óleo na frigideira esquentei bem a frigideira e na hora da gente fazer a bolinha do hambúrguer eu pego uma colher eu faço uma bolinha com a própria mão tipo enrolar brigadeiro e aí eu dou uma achatadinha nela e aí a gente coloca já aqui já tinha mais um, dois prontos a gente coloca ele aqui para fritar com um fiozinho de óleo. Enquanto ele vai fritando eu vou dar uma dica pra vocês. Se vocês tiveram dúvida na hora de colocar a farinha e a nossa, mas o que é um terço de xícara ou dois terços de xícara? Pegue uma xícara na sua casa e divida na sua cabeça ela em três aqui mais ou menos um dividir em três aqui um terço da xícara vai ser até aqui dois terços da xícara vai ser até aqui então se você quiser usar dois terços de xícara só de farinha de trigo coloca mais ou menos até aqui se você quiser colocar um terço de cada uma imagina então um terço de cada uma mais ou menos até aqui então é uma dica de como usar essa medida de xícara na sua casa nesse tempo a gente já pode virar o hambúrguer então a gente vira de um lado e de outro aí a gente dá uma amassadinha nele assim para ele ficar um pouquinho maior o tamanho do hambúrguer vai depender do tamanho do pão que você quiser usar se você quiser usar um pãozinho menor você faz o hambúrguer pequeno se você quiser fazer um hambúrguer maior aí você faz um hambúrguer um pão de hambúrguer maior um hambúrguer maior para ficar do tamanho do pão e esse é o resultado final do nosso hambúrguer então esse daqui como eu disse com um tamanho maior e esse com um tamanho menor com pães diferentes como você pode rechear o hambúrguer daí faz a sua imaginação o importante é sempre você colocar um verde uma cor diferente para você colocar mais nutrientes dentro do seu hambúrguer e espero que você tenha gostado e que você faça na sua família e não esqueça sempre que você for usar o fogo sempre esteja com um adulto do seu lado assim como quando for usar uma faca ou algum objeto cortante vamos fazer mãos na massa com segurança muito obrigada e aí o que vocês acharam da receita espero que vocês tenham gostado quando a gente reaproveita alimentos a gente só tem a ganhar primeiro a gente deixa de jogar um alimento no lixo a gente experimenta novas receitas deliciosas a gente economiza dinheiro e além disso tem a cadeia produtiva do feijão o feijão ele desde o momento que a gente planta o feijão até o momento que a gente colhe o feijão tem a questão da área do plantio tem a água tem a energia gasta nas fábricas para empacotar para selecionar os feijões tem também o transporte e tem algo muito importante que é a poluição que ele causa por quê? porque existem muitos agrotóxicos nas plantações então acaba poluindo tanto o ar quanto a água e o solo então é muito importante a gente pensar em tudo isso antes de a gente jogar qualquer alimento no lixo outra coisa importante o descarte se a gente jogar esse feijão lá no aterro vai ficar lá por alguns meses ainda até ser decomposto fora a embalagem plástica que veio junto com ele que também vai durar aí centenas de anos para decompor vamos falar um pouco mais sobre o desperdício de alimentos no Brasil o vídeo que a gente viu já falou um pouco lembra daquela xícara que eu mostrei para vocês lá na cozinha? então imaginem que dentro dessa xícara eu coloquei todos os alimentos produzidos no Brasil em um ano aí eu dividi essa xícara em três igual a gente fez lá um terço dessa xícara ou seja um terço de tudo que é produzido no Brasil por ano é desperdiçado e desses alimentos desperdiçados a grande maioria é arroz e feijão que é o que estava em laranja no gráfico em segundo lugar vemos as carnes e se a gente for pensar é a composição do prato do brasileiro fora isso esses foram os alimentos que subiram muito de preço durante a pandemia tivemos um aumento aí de até 60% no valor de arroz e feijão pensando nesse aumento a gente pode imaginar como a pandemia pode ter afetado a situação de segurança alimentar dos brasileiros esse estudo que eu peguei aqui para mostrar para vocês mostra como que essa pandemia afetou de alguma maneira a alimentação da gente aqui no nosso país de cada 10 brasileiros reparem que os 10 brasileiros estão usando máscara porque estamos em pandemia não esqueça da sua então voltando em cada 10 brasileiros 6 apresentaram alguma dificuldade em obter alimentos durante o último trimestre de 2020 sabendo dessa dificuldade eu tenho uma dica muito importante para dar para vocês o programa Câmbio Verde da Prefeitura de Curitiba através dele você vai poder fazer a troca de lixo reciclável por alimento vamos ver como isso acontece essa troca acontece a cada 15 dias em 103 pontos da cidade e você vai poder trocar 4 quilos de papel papelão vidro sucata ou 2 litros de óleo de cozinha armazenados em garrafa pet por 1 quilo de frutas ou verduras olha que legal essa troca vamos ver um pouquinho como isso acontece então aqui temos algumas fotos das trocas acontecendo então a gente entregando o material lá e também recebendo os alimentos em troca o programa Câmbio Verde faz essa troca de lixo por comida então ao invés de você jogar o que iria para o lixo você ainda troca por alimento e você deixa de gastar um dinheiro anote o site para você acessar e ver o ponto de troca mais perto da sua casa e aí Vamos lá. Vamos lá. Anotaram? Não esqueçam de acessar. Vai ser muito legal. A sua escolha faz a diferença em vários aspectos. Vou apresentar para vocês rapidamente os quatro R's. Repense sempre antes de comprar qualquer produto e veja se realmente você precisa. Reduza. Reduza as embalagens, os plásticos, as sacolas. Leve sempre uma sacola retornável para o mercado. Reutilize. Reutilize é o que a gente fez hoje com o tecido, com o caderno e com o feijão. Use a criatividade e reutilize as coisas da sua casa. E por último, recicle. Separe o lixo da sua casa e não deixe ir para o aterro aquilo que não é necessário e ficar lá vários anos ocupando espaço. Leve para a reciclagem. Você já fez alguma receita com reaproveitamento de alimentos ou customização com algo que iria para o lixo? Se você já fez, nos mande. Vamos ficar muito felizes de receber o seu e-mail e as suas dicas. O que é isso? Leve para a reciclagem. Leve para a reciclagem. Muito obrigada e até a próxima!